O vidro está quebrado e o prejuízo avaliado em 60 mil reais. Este carro estava estacionado em um restaurante no Jardim Atlântico em Goiânia quando bandidos quebraram o vidro e roubaram tudo que estava aqui dentro. Tinha mala com pertences pessoais, computadores e até joias. O dono do veículo prefere não se identificar. Ele que estava morando na Europa e veio ao Brasil para terminar o curso de medicina. Chegou da França e no mesmo dia foi surpreendido. Depois de tantos meses fora do país, acho que a gente abaixa a guarda e quando a gente volta é surpreendido com uma coisa dessas. E realmente terrível por causa que nos documentos que tinham dentro do carro, todos os nossos passaportes, todos os documentos pessoais, joias de família, valor sentimental muito grande agregado. A gente estava praticamente de mudança voltando para o Brasil para terminar meu curso de medicina e levaram tudo. A gente se encontra sem nada agora e realmente decepcionante. Ontem foi um dia terrível para minha esposa, até para o nosso bebê, chorando muito. E a minha esposa que é francesa não é acostumada com nada disso, não acontece isso no país dela. E eu também tanto tempo lá e eu estava desacostumado com esse tipo de coisa. A família chegou da França por volta das sete e meia da manhã. Os pais do estudante de medicina já estavam no aeroporto de Brasília, esperando, em dois carros. Em um dos veículos, o banco traseiro foi deitado para que toda a bagagem fosse colocada aqui. De lá, eles seguiram para a Goiânia. Chegaram na capital quase na hora do almoço e resolveram ir até um restaurante. Falamos com os outros clientes que estavam no restaurante, ninguém viu. Câmera de segurança não estava disponível pelo restaurante, apenas dentro do restaurante e não no estacionamento. E você estava pensando em morar um tempo no Brasil depois que formassem medicina. Continua com esse pensamento ainda? Ah não, esse pensamento acabou. A gente está até planejando com a minha esposa de formar e depois ficar aqui um tempo, pelo menos um ano no Brasil, para ganhar um pouco de dinheiro e trabalhar, para desenvolver um pouco a minha carreira e depois voltar para a Europa. E também para o nosso filho aprender a língua portuguesa e tudo mais, e conhecer um pouco a minha família. Mas dessa forma que está aqui, a gente está realmente com medo agora. Não temos mais coragem de ir para um parque para passear, não temos mais coragem de deixar o carro no estacionamento. Eu pegando o meu CRM estou saindo do país por causa que realmente é impossível morar aqui. E o medo é muito grande.